Quando ela diz que quer um cara engraçado Ah, ela quer um palhaço Será que ela quer um palhaço? Quando ela diz que está atrás de segurança Ah, ela quer um ninja Será que ela tá afim de um ninja? Peraí, olhaí O cara que ela quer que entende essa mulher Não sei não, não sei não Sei que é desse jeito Nem que fosse o palhaço ninja O palhaço ninja Nem que for perfeito Nem que fosse o palhaço ninja O palhaço ninja Sei que é desse jeito que elas são Ah, ah, ah Quando ela diz que quer um cara engraçado Ah, ela quer um palhaço Será que ela quer um palhaço? Quando ela diz que está atrás de segurança Ah, ela quer um ninja Será que ela tá afim de um ninja? Olhaí, peraí O cara que ela quer que entende essa mulher Não sei não, não sei não Só sei que é desse jeito Nem que fosse o palhaço ninja Nem que for perfeito Nem que fosse o palhaço ninja O palhaço ninja Só sei que é desse jeito Nem que fosse o palhaço ninja O palhaço ninja Sei que é desse jeito Nem que fosse o palhaço ninja O palhaço ninja Só sei que é desse jeito que elas são Ah, ah, ah Ninguém entende as mulheres não Não sei possível Me walk actiu Nem que fosse o palhaço壓 Não sei que é desse jeito Nem que fosse o palhaço ninja Nem que fosse o palhaço vita Não sei que havia um cara Não sei que era o palhaço災ado Não sei E é desse jeito Então sei